Existe uma certa competição no meio perennialista entre se adotar o Islã como a forma tradicional em que a deusa mãe se expressa, ou o catolicismo, o cristianismo, devido às manifestações marianas. Então, você tem duas vertentes do perennialismo que não se bicam, não concordam quanto a melhor tradição para fazer a penetração gnóstica que eles pretendem produzir, conforme Guénon adianta, quando houver um debate da civilização. O plano expresso por Guénon no livro O Reino da Quantidade é que haveria uma decadência generalizada da civilização, haveria uma crise, nessa crise haveria uma restauração, e essa restauração seria feita por uma elite gnóstica infiltrada nas diferentes tradições que ele pretendia criar. Então, a intenção de Guénon era criar essa elite gnóstica. Ele só, durante diferentes fases da vida dele, acreditava ser possível fazer isso dentro do catolicismo, depois ele apostou na ortodoxia, no cristianismo oriental, e por fim acabou adotando o Islã. Então, a gente ficou com a imagem de que o perennialismo e o Islã ou expansão islâmica são exatamente a mesma coisa. Mas essa é uma estratégia. A estratégia shimoniana, como foi explicado, ele muda, no meio da vida dele ele muda e passa a apostar numa via mariana universalista. E você tem outras tendências também. Então, para entender o que está acontecendo, a penetração, a infiltração perennialista, e o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, é necessário entender essa complexidade e não cair no erro de achar que estamos enfrentando uma conspiração islâmica, que, por mais que ela também ocorra, é a coisa mais ampla do que parece. É totalmente possível, e esse é o grande problema, é totalmente possível esconder, e muito bem escondido, como a gente viu aqui, um projeto de infiltração perennialista na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, sobretudo no movimento mariano. O movimento mariano acaba sendo a interface, e eu não estou aqui nem entrando na questão de quais os limites que o movimento mariano deve ter. Mas o mais importante é perceber que o movimento mariano é exatamente a interface em que o perennialismo penetra na Igreja Católica. E é preciso que os católicos tenham consciência disso. Comparativamente, os ortodoxos têm maior consciência, porque eles já enfrentaram a sofiologia do Solovia, do Florensky, e têm uma melhor noção desse ataque. Eu tenho a impressão, a convicção, na realidade, já a convicção, pelo que vem observado, que os católicos não têm consciência da natureza dessa penetração. E seria muito importante que se começasse a dar, a prestar atenção no que está acontecendo. Obrigado. Obrigado.